Aos 32 anos de idade, Teresa vai viver neste lugar uma nova página na sua vida. Aprender a ler e a escrever. Estou com muita vontade de ler e escrever. Faleci do meu tio, que eu estava a viver com ele, não me metia na escola. Agora fiquei assim, sem saber ler e escrever. A sala de alfabetização, denominada de Olinda Rodrigues, recém-erguida na Vila Muchaluando, província do Bengo, vai reunir 60 mulheres para o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. A iniciativa é da Organização da Mulher Amulana, que prevê este ano aumentar de 600 para mais de 800 o número de mulheres alfabetizadas ao nível da província. Em 2022, nós tínhamos um número total de mais de 600 mulheres que terminaram o ano letivo. Prevemos ter um número de mais de 800 mulheres para serem alfabetizadas no ano letivo 2023. Isto ao nível do município de Nambuangongo, a nível da província do Bengo? A nível da província do Bengo. Continuamos a promover construções de salas para poder alfabetizar as nossas militantes, e não só para a população em geral. Durante o ato de inauguração da infraestrutura, a secretária-geral da UMA, Joana Tomás, passou palavras de incentivo às aludas. As nossas salas de alfabetização estão abertas para alfabetizar homens e mulheres. Para aqueles papais, aqueles nossos filhos que não sabem ler nem escrever, que percam a vergonha e vêm até a sala de alfabetização de Olinda Rodrigues. Minutos antes, Joana Tomás manteve encontro com as autoridades tradicionais e entidades religiosas. Posteriormente, a timoneira da UMA constatou os níveis de produção agrícola local. Obrigado.